Aham, yeah, yeah, yeah E mais simples do que pude com a camisa do fundo do meu armário Pra não ter que escutar de artifício e de um otário Então, não é sobre salário Você é melhor do que ninguém, sabe que eu tampei pra caralho Então, não vem com essa desconto Mas sabe que meu mano, sabe que pra tu já tá bem feio Você não é homem-aranha, mas apanha Pode jogar os meninos no esgoto, eu sou pior que um rap game Então, melhor você não gostar de uma história diferente Eu vou ter que contar Você falou que hoje você vai me matar Mas esse é um sonho foda e difícil a realizar Fraco, então, então é melhor te dizer Eu não sou plágio, mas eu sou melhor que você Ou não, isso aqui é pra ter comparação Já que em quesito pro style, minha vida sempre vai pro chão Não quero vitória, não quero ser melhor do que ninguém, não pode bar Se alimentando do medo que existe no meu olho Então, continua caçando medo, pois você nunca vai achar If eu amo essa cultura Como eu amo essa cultura Cê sabe de medo não esplana, não roda o globo hoje pra você a terra é plana Mas sabe que essa parede é exquisita, cê é pra tirar o combo, eu sou flash de soco de massa infinita Melhor não se adaptar, nessa corrida da aumenta sabe que não é postar Mas sabe que ser um arrombado, seu tipo é o não importa a aposta Eu sempre acento o taco, não tem nada que comprova o contrário E é por isso que eu sempre vou matar esse otário Mas pra você a situação é líquida, quis cair em horripilante se é pior pra estatística É só mais um, não importa mano eu não sou abelha, te ataco forte assim zum 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 Mas sabe que o aveta é fraque e é sem reação, eu to com um ferrão, não sou abelha, eu sou zangão Eu não to zongado, eu me feliz pro poder representar o sado Como eu sempre quis, como eu sempre fiz na voz, mas hoje eu to por mim esquece o papo de regóis Grande, tipo, muito grande, xl quando eu faço rima Eu sou baleia, grande sim, mas orca assassina Cê não fez rima, e agora uma ova Um peito e uma barriga, tá bebendo igual camelo É três corcovas? É dentro de uma ova, você quer falar isso, é absurdo Mas sabe que o Dudu faz prista ali pra todo mundo Mas sabe que cê é mó cuzão, meu irmão Cavate é ruim de rima, mas desenrola, tem mó papão Ele como, meu mano, mas é por isso agora que ele tá se queixando Sabe por que ele me detesta? Que além de dar foco na bochecha de bulldog, eu sempre zolo sua testa Esse é o meu amor, tá acabando a energia e raciona Desligo o refletor, então esse é mó bad Se eu jogar o flash aqui, cadu nem precisa gastar o cash com LED Então, se você é velha, pode pá, mas esse estilo de rima é muito fácil de ganhar Sabe por que eu fiz primeiro? Porque acabei de te dar um pau e nem vai precisar de terceiro Esse estilo rima de flow tava na estante Mas o Dudu faz um freestyle meio estranho Eu faço rima sem precisar de consoante Dente amarelo tá faltando matizante Igual o seu cabelo que era pra ser banco Se entrar em campo eu sei que você não joga nada Porque enquanto tá disparando rima sem ver o Dudu acerta O me não precisa decorada Igual você, pois eu sei que guarda desde o ano passado Pra querer falar que eu engordei uns quilos do lado Mas sem olhar pra sua pança, mano nunca fez rap Cê não é um barril, tá mastigando o Big Mac Não é um notário, os big, faço rima no naipe Enquanto eu te lembro a surra que tomou do Big Mike Não é puro, mas sabe que é mó cuzão Assustado com preço, milkshake na promoção Esse é o carote, tristinho, faça rima né snob Tava rimando de skate, mas esqueceu do Bob Mas agora Dudu faz um freestyle e não te afinge Se eu odeio o Bob, seu time é Mac ou Burger King Olha pra câmera e dá tchau Tchau, tchau Ó, eu te mato e é brincadeira Sou tipo uma trepadeira, mano e você perde o socorro A diferença de quem é trepadeira Rap raiz, cresce sempre na encosta do morro Ah, você não entende e eu fico com dó Ptk rima resistente, então me chame de cipó Mas, mano, você não entende e não tem Ptk é Tarzan e o Dudu não tá zen Dudu não tá zen, cê quer parear Eu sou árvore de mangue e minha raiz é aria Ou não, ou você quer batalhar Eu sou mangueira, eu cresço em qualquer lugar Ou não, eu sou das árvores africanas Que tem água mesmo na seca, então você não me bate Ou você só discute, ou você é cana Que conhece só na areia e não dá nem suco ou mate É, isso é normal Conhece a África, eu sou brasileiro, é cocada de sal A diferença de quem manda bem, quem manda mal Você conhece a árvore, eu sou espiritual Conhece a África, eu sou brasileiro, tô forte e fácil Você não sabe metade da cultura que a gente tem é de lá Ou tá, você quer falar, mas não conhece seu país e quer baguejar É, essa é a visão Só que na África eu vejo muita aculturação Não sei se você consegue compreender, é porta, mano É, então para de pala, toca Eu vejo aculturação, que sorte Mas também vejo expropriação, pois a França fica no norte Burro, ou saiba saber Que a gente não se juntou com eles pra você Separa o rap Não, você não vence essa copa Falou de França, mano Eu, rouba, só cena e a sua luz Você não entende, é tipo França Revolução, a gente prende Ah, você é revolucion Mas sabe que você se prende, pois você não é bom Você pode ser até francês, mas não pode pá Eu quero comer um coração, mas seu rap tá duro, então vou mastigar Vai mastigar Vai mastigar, eu vim pra esquentar Você quer ser francês, então PTK vem e faz François Você vai suar muito, mano, você não entendeu O que que aconteceu, mano, a chapa ferveu Ainda se custou Mas sabe que esse cara aqui falou que não gostou Sabe que não gostou, isso não se discute Na verdade eu sou italiano, pois eu gosto de vinhos e gude Fechou Você é o mesmo tempo? Do Travatalho? Olha o Dudu na batalha e eles gritam lá vem flow Olha o Dudu em campo e o mesmo time grita lá vem gol Olha o CH na batalha e eles gritam lá vem derrota Chorando no Facebook, mano, virou chacota Ao mesmo tempo que você fala um monte de coisa sobre ter esforçado a aumentar seu limite Toda batalha que a gente rima, você toma um pau pra mim e apanha dez vezes mais pro beat No tempo de treinar, por isso eu tô pouco me fodendo As minhas rimas nunca mudaram O meu nível aumentou e você tomando um pau no YouTube Isso aqui mesmo é muito fácil, eu não vou sensar tantos nem barril de rap, moleque Pois seu barril é pequeno de chaves, muda no beat O Dudu trouxe barris, mas é de dinamite Olha a gasolina na rima, faltou petróleo no óleo, mas você não é capaz Pois enquanto você tenta botar gasolina pra dar a subida O meu morro é foda, sobe no gás Eita, engraçando a bateria Sabe que agora, mano, você reparou que o CH tentou dar o gás canadão? Mudou pra bateria e o gás nada... Eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava Aê, 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 aê CH agora em brasa Com certeza eu sempre vou chorar na sua casa Porque você não passa de um qualquer Vou chorando, eu espantei o budu Desculpa, tomem seu café Aê, 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 aê Agora comigo você vai arrumar a briga Suave, maluco, ele é papo e pouco Você acha que o legado desforçado foi de um dia pro outro? Não adianta você querer vir me julgar Você falar de fã clube, demorou, parceiro, aprenda Não sou fã clube, eu vim para ser uma lenda Aê, eu sou suave, pode clé Não preciso morrer pra eles me reconhexerem Sabe por que você vai se estagnado? Não sou conhecido pelo flow, é pela ideia e pelo meu legado Aê, 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 aê Em minha mente com certeza eu sei que vai fluindo Você falou a mão, então se assusta Toma resposta e ataque, ver se tá bom de açúcar Sem chorar, cega, já vem aqui parar de exterminar Suave, mano E você é um cuzão Se foi em sua homenagem Hoje vão subir o balão Mas não é que o chorume, mano E isso não se esqueça Dudu, é tipo balão É só acender que faz a cabeça Ouça, corre, ouça, corre E é por isso que é melhor correr Ah, quando você me vê na batalha É melhor nem buscar, pode crer Já que esse é o proceder, pode crer A pergunta que ele faz depois de me ver na batalha É como proceder É a ronda policial E a ronda de acabar com esse MC moral Acabo com o meu tempo, tá legal Acabou a roda cultural Ou não? Então não tá normal Acabo contigo, menino Olha só Cê tá ligado, não Vem, tá que é tipo B ou Fio Rápido, chelé, hélio, pique Velho, gal, wow Cê não fala nada com nada Bota a culpa no flow, mano Agora ninguém mais Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada Espero que tenham gostado desse vídeo Deixe nos comentários qual o próximo MC Qual o próximo tema aqui do canal E meu solo HD, rapaziada Obrigado de coração a todos pelo apoio Tamo junto É nóis Falou